Meus amigos do Boc News, um grande abraço, hoje aqui de forma diferente no nosso canal do YouTube e também nas mídias em geral do Boc News para falar sobre a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro que tem dois encontros de times paulistas e tem o Santos no domingo contra o América Mineiro. Os dois encontros que eu citei acontecem neste sábado, abrindo a rodada às 4h30 tem Bragantino e São Paulo, o Red Bull Bragantino contra o São Paulo e mais tarde às 7h da noite o Palmeiras recebe a equipe do Corinthians, portanto dois confrontos paulistas neste sábado de Campeonato Brasileiro. E no domingo às 4h da tarde tem o Santos contra o América Mineiro, o América que é uma boa equipe, outro dia empatou com o Atlético Mineiro na Libertadores, vem com uma boa pontuação dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol, está ali com três pontos, venceu uma partida, perdeu uma, está no meio da tabela, mas é um time que agora novamente é treinado pelo Wagner Mancini e que vai vir à Vila Belmiro para tentar repetir o que fez no ano passado, uma derrota já sob o comando do Fábio Carilli, o América surpreendeu o Santos e venceu na Vila Belmiro, um jogo que aconteceu até um negócio raro, que é o João Paulo falhar. O Santos, por sua vez, precisa dar uma resposta para o seu torcedor, porque fora de casa, no meio de semana, perdeu para o Curitiba pela Copa do Brasil por 1x0, é aquela coisa, sempre que tem jogado fora, o Santos vem decepcionando o torcedor, vem jogando muito mal, e quando atua dentro da Vila Belmiro, tem lá suas dificuldades, mas pelo menos o ataque funciona, tanto é que venceu o Água Santa por 3x2, venceu na Copa Sul-Americana Universidade Católica do Equador também por 3x2, bateu o Curitiba por 2x1, o ataque pelo menos na Vila tem funcionado. Vamos ver se dessa vez acontece, o Santos tem 4 pontos, fez a lição de casa, vencendo o Curitiba, fora de casa, conquistou um ponto suado contra o Fluminense, e como a meta do Santos é ficar tranquilo na competição, não pode desperdiçar pontos jogando dentro do seu estádio. Então, imagino que o técnico Fabiano Bustos vá preparar uma equipe com jogadores mais atentos para a questão ofensiva, não que ele não tenha feito isso, até na coletiva depois do jogo com o Curitiba disse, olha, joguei com o primeiro volante marcador, um segundo volante que sai, com dois pontas, com um meio atacante, com um atacante, mas o problema foi a postura da equipe, que eu imagino que vai ser diferente neste domingo, 4 da tarde, repito, em Urbano Caldeira, uma postura diferente, mas quem sabe com uma escolha melhor dos jogadores, ele pode fazer algumas opções diferentes, por exemplo, o Ricardo Goulart no meio de campo não tem mostrado serviço, ele precisa jogar espetado lá na frente, o Marcos Leonardo, que esteve fora da partida do meio de semana contra o Curitiba, entrou só no segundo tempo, ao meu ver é titular absoluto da equipe, vamos ver como é que vai ser o aproveitamento do Ângelo, eu acho que o Lucas Barbosa era um cara que precisava ser mais aproveitado, tem o Júlio, que vem jogando ali meio que quase que um falso ponto esquerdo e não tem rendido ali, é melhor quando ele joga mais centralizado pelo meio, o técnico do Santos tem as suas opções, independentemente de qual escalação ele colocar em campo, repito, é necessário vencer o jogo, não dá para o Santos brincar no Campeonato Brasileiro, porque a briga é dura nesta competição, só lembrando aos senhores que depois deste jogo, no meio de semana que vem, o Santos tem Copa Sul-Americana, vai ao Chile enfrentar o Lacaleira e aí depois faz um jogo contra o São Paulo, faz um jogo contra o São Paulo na segunda-feira da outra semana no Morumbi, o jogo 8 da noite, portanto é importantíssimo vencer esse jogo contra o América e aí depois da partida contra o São Paulo tem o Cuiabá na Vila no dia 8 de maio, estou olhando só aqui a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol e depois no dia 15 sai contra o Goiás, vai a Goiânia enfrentar a equipe do Goiás, então é uma competição que tem jogos bastante equilibrados, bastante difíceis e eu repito, o Santos não pode bobear, claro, tem que tentar nesse meio tempo reverter o jogo contra o Curitiba, a segunda partida é no dia 12 de maio, uma quinta-feira na Vila Belmiro e claro, tem os confrontos aí da Sul-Americana, no Chile vai fechar o primeiro turno, é um time chato, o time chileno, pelo que eu vi, tem dois atacantes fortes, vai dar trabalho para a defesa do Santos, então é um jogo complicado e depois no segundo turno tem duas partidas em casa, ou seja, é possível que o Santos busque a classificação porque é o único título que está na mão, é o único título possível do Santos conquistar nesta temporada. Tomara que isso aconteça e para isso precisa haver uma melhora, o técnico Fabian Bustos precisa tomar algumas decisões melhores na hora de escalar a equipe, tá certo meus caros? Então é isso, vamos fechando por aqui essa participação especial no Boc News, na segunda-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã com o nosso tradicional esporte em destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.